O terceiro polo da zona rural de Caxias recebeu desfile alusivo à independência do Brasil. No povoado Buenos Aires, primeiro distrito, desfilaram alunos de oito escolas municipais. Apolônio Facundes de Souza, Cristino Gonçalves, São Miguel, José Pinheiro, São Francisco de Assis, José Pereira das Neves, Santa Terezinha e Renato Vila Nova. Está sendo importante, eles ficaram muito felizes quando receberam o convite para participar hoje desse desfile e se torna muito gratificante. Mais de 300 alunos desfilaram neste polo. O tema, inclusão educacional, o privilégio de conviver com as diferenças, foi abraçado pelas escolas, que demonstraram que estudaram o assunto, com a exibição das faixas e cartazes. As escolas também levaram as crianças especiais para participar. A gente tem que incluir os alunos para que eles possam se sentir iguais aos outros, porque realmente somos iguais, todo mundo é igual. Eu estou passando pelo mundo, mas eu estou feliz. Está feliz? Estou muito feliz. Por quê? Porque estou aqui nesse desfile, está bonito. Todas as crianças desfilando, junto com os professores, junto com os pais, todos eles fardados. Isso é muito bom, muito positivo, porque valoriza cada vez mais a inclusão, mas a educação sim. Vereadores e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, estiveram no povoado e aplaudiram o esforço e determinação dos alunos e gestores escolares. A toda a direção das escolas que criaram esse tema, nós agora mesmo, na Câmara, como você tem acompanhado, criamos juntamente com algumas vereadoras, a Frente Parlamentar, para criarmos mais acessibilidade às pessoas com deficiência. A realidade hoje é um tema que tem que ser levado em consideração e o respeito é muito importante para com essas crianças eficientes. A Prefeitura tem investido nisso na área da educação e, graças a Deus, o apoio que nós estamos recebendo é muito grande dos pais e dos educadores. Nós conseguimos, nessa semana da Pátria, incluir o tema da inclusão, fazer com que eles participem, com que eles aceitam e assim que discutam. Que eles discutam em casa, com a família, o quanto é importante a inclusão deles nas escolas. E dentro do meio social.